Oi pessoal, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Estou de volta aqui para ensinar pra vocês como eu corro de minhas sobrancelhas, como eu desfaço a minha sobrancelha crescida que sempre está assim. Então no vídeo que eu recebi pra vocês na maquiagem fácil pra usar com óculos de grau eu pulei a parte que eu fiz a sobrancelha porque eu achei mais legal fazer um pouco mais detalhado pra vocês pra vocês verem como que eu faço. Então é isso, vou mostrar pra vocês como é que eu faço agora. Então, gente, minhas sobrancelhas estão assim, ó. Vocês estão vendo que tá bastante crescida E ultimamente não tem mais paciência de fazer sempre, de pagar sempre, né meninas? Porque minhas sobrancelhas, gente, cresce muito, muito rápido. Então eu deixo assim naturalmente e quando eu quero fazer uma maquiagem mais legal, quando eu quero ela bonita, bem bonitona mesmo aí eu corrijo ela. Então pra começar eu uso esse pincelzinho aqui, ó, chanfrado, tá vendo? E vou usar essa cor aqui, ó, que é um marronzinho com tom frio. Então eu vou pegando essa sombra com esse pincelzinho e vou preenchendo assim, ó. Eu gosto de fazer uma base traçando uma linha reta aqui Tá? Mas eu vou preenchendo assim, sem medo de errar, sem medo de ficar errado Ó Preencho aqui em cima também Preenchendo assim, gente, sem... sem nada de mais Preenchendo até essa pontinha aqui, ó, da minha sobrancelha Pra mim já tá bom, ó, tá vendo? Tá vendo como é que tá mais preenchida Ó, tá vendo? E gente, uma dica, não use preto, tá? Não use sombra preta Se você não tiver, compra uma palhetinha de sombra pra sobrancelha mesmo Ou então use qualquer sombra que você tem em casa, que dá muito certo, mas não use preto Agora, gente, eu vou usar esse negocinho aqui, que é o de um rímel velho Que eu não comprei o pincel Pra pentear pra cima, né? E esfumar as marcações que ficaram, tá? Se você quiser também, ó, você pode cortar esses pelinhos, tá vendo? Mas como eu tenho periguação, não corta, deixa assim mesmo E vou penteando assim pra cima, pros lados assim Até ficar numa posição... agradável Agora que a gente já fez isso, eu vou pegar o meu corretivo, tá? Que é da Tracta, na cor médio 4 Eu vou pegar um pincelzinho pra delimitar a nossa sobrancelha Esse é um pincel de topo reto, mas você também pode usar aquele tipo linguinha de gato Que dá super certo também Esse aqui é o da Macrylan Eco 11 Se você não tiver corretivo, você pode fazer com uma base também Da sua base, da cor da sua pele, você pode fazer também, dá super certo Pode comprar um corretivo um pouquinho claro que é a sua pele Um pouquinho mais claro, o corretivo que você usa aqui de baixo, ó Pra as olheiras, pode fazer aqui também Então vamos lá, eu vou pegar um pouquinho do corretivo aqui, ó Bem pouquinho mesmo E vou ir passando aqui, ó, por cima dos pelos Gente, vocês estão vendo que tem pelo aqui, ó? E vocês estão vendo que esse é o formato da minha sobrancelha Sem os pelos, tá vendo? Aqui, assim, ó, tudo aqui, assim, ó Então eu vou passar o corretivo por cima desses pelos, tá? Fazendo esse trajeto aqui, ó, tá vendo? É muito importante na hora que você for fazer isso Saber pelo menos o formato da sobrancelha como tá feita, tá? O meu é assim Então eu vou seguir esse formato aqui, assim, com o corretivo Pra ficar bem bonitinho Então não tenha medo É só você ir passando por cima dos pelos mesmo, tá? Começa com um tracinho aqui Ó E vai seguindo Até a ponta Pronto, já está feito Agora tem gente que passaria aqui em cima também Eu não faço em cima, eu deixo assim mesmo Mas na hora que você passar a base Você pode vir com o pincelzinho E com a base aqui do seu tom de pele Ou com o corretivo mesmo E passando aqui por cima também, tá? Agora o ideal era você vir com uma esponjinha, tá? Tipo o queijinho ou beauty blender E vir esfumando isso tudo aqui Mas eu não tenho, tá? Então você pode usar os seus dedos também E vir esfumando assim, ó Tá vendo? Esfumando E prontinho Olha só a diferença, gente Essa aqui sem Agora a gente vai fazer na outra Pra ver como é que fica Olha só a diferença, gente 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 Se inscreva no canal. Olha só a diferença de como estava antes e agora, gente. Agora eu vou pegar um pouquinho de pó translúcido da Tracta, cabelo quebrado, e eu vou passar aqui em cima desse corretivo pra selar. E pra gente finalizar, eu vou pegar esse begezinho aqui, ó, e vou passar aqui abaixo das sobrancelhas pra dar uma iluminada a mais, né? Você também pode passar iluminador também, mas eu gosto de passar uma sombrinha ou branca ou bege e tal. Prontinho. E é assim que eu corrijo minhas sobrancelhas, assim que eu disfarço elas crescidas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu não sou maquiadora, tá, gente? Isso aqui é como eu faço, que eu tô mostrando pra vocês, tá? Que às vezes algumas pessoas têm curiosidade. Eu vou finalizar essa maquiagem pra mostrar pra vocês como é que fica com a pele pronta. Esse aqui é o resultado com a maquiagem pronta, vocês estão vendo como é que fica bem bonitinha. Eu gosto muito de fazer isso na minha sobrancelha, mesmo quando ela tá feita também serve, tá, gente? Quando ela estiver bem feitinha aí você também pode corrigir bem ela, assim, que fica também muito bonito, ó, gente. Ai, meu Deus. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu like se você gostou. Deixa o seu comentário aqui do que você achou disso, se você faz, se você não faz. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau!